E agosto está chegando, né gente? Você já pensou o que comprar para o Dia dos Pais? Uma pesquisa de intenção do consumo diz que em 2023 será o melhor ano de vendas devido à retomada da economia, inclusive aqui em Três Lagoas, que deve ter 15 milhões de reais injetados na economia. Os comerciantes varejistas em Três Lagoas estão com boas expectativas para uma das principais datas de vendas, Dia dos Pais. A comemoração ocorre no segundo domingo do mês de agosto e, de acordo com uma pesquisa de intenção de consumo do Instituto de Pesquisa da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul, a FEComércio, a celebração deverá injetar 15,3 milhões no comércio varejista local. Esse valor é 56% maior no comparativo com o ano passado, período em que todos os setores buscavam a retomada da economia após a pandemia de Covid-19. Dos 15 milhões e 327 mil que devem ser injetados neste ano, 7,1 milhões serão em presentes e 8,2 em comemorações. O Gladson é proprietário de uma loja na Rua Paranaíba e vê a data como positiva para as vendas. A expectativa de crescimento mínimo de 12 a 15% nas vendas, com a procura não só de presentes mais simples, mais básicos, como a carteira, o cinto, mas como aquela pessoa que quer dar um presente mais elaborado para o pai, uma camisa, um terno. Essa é a nossa expectativa. Já o Vitor tem uma loja masculina especializada em confecção e calçados no centro da cidade. E dá a dica de um presente ideal, que cabe no bolso para deixar o paizão feliz. O pai sempre é uma camiseta polo, uma camisa, é variado, chinelo, um sapatênis. Em média, você tem ideia assim, quanto que o pessoal vai gastar assim no dia dos pais? Geralmente é de R$ 100,00 para baixo, mas sempre tem uma compra melhor, R$ 200,00, R$ 300,00, mas o básico é R$ 100,00, para não ficar sem dar o presente, né? O pai agradece, né? Sim, com certeza. É uma data legal, né? Em Três Lagoas, a porcentagem de consumidores que vão presentear os pais é bem maior que a do ano passado, segundo pesquisa. Os filhos informaram que vão gastar um pouco a mais, cerca de R$ 206,00 neste ano. O Jefferson presenteia o pai todo ano e disse que é certeiro nas escolhas. É fácil agradar e deixar o paizão feliz. Eu acho que vou dar um perfume para o meu pai. Perfume? Perfume, ele gosta. Eu também gosto, ele gosta também. Eu acho que compensa dar um perfume para ele. Quer, tira o certeiro. Perfume, tira o certeiro. É fácil, Romão? É fácil presentear o pai? Ah, sim, né? Eu e meu pai são muito parecidos, até na aparência, a gente é bem parecido. E nem sempre os filhos conseguem agradar o paizão. É o que disse o Diogo quando sai à procura de um presente. É um pouco difícil. É? É. E quando o pai não gosta do presente, tem que devolver? O que faz? Não, geralmente ele sempre fala que gosta daí, né? Gosta, né? Mesmo que não goste, acaba fingindo, né? Fala que gosta, mas você tenta acertar sempre, né? Roupas, perfumes e calçados aparecem no topo dos presentes preferidos pelos compradores na hora da compra. A qualidade do produto será o diferencial para a escolha, seguido da escolha do pai e do produto que viu na vitrine. O pagamento à vista com desconto e o parcelamento no crédito serão os principais atrativos. Para o presidente da Associação Comercial de Três Lagoas, o poder de compra para lojistas e consumidores será bem diferente em 2023. Eu acho que esse ano, como a gente vem já praticamente há dois anos aí superando o trauma, vamos dizer, da pandemia, né? Que foi um período de uma recessão muito grande. A expectativa é que se construa sempre, né? Venha se construindo ano a ano um crescimento nas vendas. É algo que depende muito do cenário nacional, então depende da condição que as pessoas estão. Mas o estado de Mato Grosso do Sul, não só Três Lagoas, ainda é um estado que tem uma taxa de emprego muito alta. Então, acho que isso favorece bastante e tende a crescer cada vez mais o consumo, né? Então, acreditamos aí que as famílias vão ter a intenção, a vontade aí de estar sempre presenteando os pais. É uma data que tende a ser melhor que a do ano passado.